Eu encontrei com o Obama, com a Michelle... Você encontrou com o Obama? Como foi encontrar com o Obama? Conta pra mim, cara. Isso é legal demais. Ficamos uma noite. Mas assim, isso nunca... O que vocês conversaram sobre? Ah, eu gosto de saber essas palavras. Conversei sobre Harvard com ele, conversei sobre... O Igor tá já cansé, termina logo o programa. Não, o cara fica embora, só isso. Mas assim, a minha esposa conversou com a Michelle, que é uma mulher extraordinária. Me impressionou mais do que o próprio Obama. E o Obama é um cara muito sedutor.